Olá você ligado aqui na Consoles e Jogos Brasil, aqui quem fala é o Léo E hoje vocês me acompanham na realização de um sonho Olha só o tamanho dessa caixa, acabou de chegar da Fantoy Com nota fiscal, tudo certinho, eu só inverti aqui a nota pra preservar meus dados Mas olha só o tamanho dessa caixa que eu vou abrir aqui rapidamente pra mostrar pra vocês E olha só, sob aquela embalagem temos essa caixa Iron Studios, já falei pra vocês, é uma empresa brasileira Então a caixa vem dentro de outra caixa pra vir super bem embalado Pra não ter problema, não ter risco de vir nada quebrado Sempre vem tudo perfeito, porque vem tudo muito bem acondicionado Vamos lá abrir essa caixa agora pra ver o que tem dentro E olha só o que vem dentro daquela caixa, outra caixa Será que tem jeito de danificar alguma coisa? Não tem né, muito bem protegido Iron Studios, Diorama do Homem de Ferro Diorama é uma representação de um acontecimento, já falei pra vocês Escala 1 pra 6, é bem grande Vem uma peça aqui, 3kg Olha o tamanho disso pela massa, você tem noção do tamanho 3kg, numerada 120 de 600 São 600 peças pro mundo todo Essa venda aqui, aliás, é exclusiva pro Brasil Então só vai ter no Brasil e é 600 peças Eu tô falando isso porque muita gente gosta de comprar no lançamento Que é bem mais barato Guarda e depois vende no eBay pra fora do Brasil Porque o gringo, ainda mais o cara que ganha em dólar, ganha libra na Inglaterra Que o dinheiro vale muito mais que o nosso Pra eles é muito barato, então o cara consegue lucrar muito comprando isso e vendendo depois pra fora Mas tá aqui Made in China, você falou que a empresa é brasileira Que a Iron Studios é brasileira Sim, é brasileira A empresa está aqui no Brasil, é brasileira Todo o projeto em cima das referências 3D Originais do filme É tudo feito aqui no Brasil Só que é confeccionado lá na China Por quê? Não dá pra fazer no Brasil Porque a Dilma não deixa É tudo muito caro Imposto é muito caro Funcionário é muito caro Ah, funcionário é muito caro Eu ganho pouco na minha empresa Você pode ganhar pouco Mas o que a tua empresa paga por você é muito Porque ela paga o seu salário mais duas vezes o seu salário pro governo Então você sai muito caro pra empresa Por isso que eles fazem o quê? Manda pra China, lá é confeccionado É pintado, tudo perfeitamente E volta pro Brasil que fica muito mais barato Senão eles não conseguem vender nesse preço Se você pegar um produto similar a esse Que esse não existe em outro país Mas um similar, você vê de uma marca fora do país Custa 3, 4 vezes o preço disso aqui Bom, mas vamos lá Vamos abrir pra mostrar pra vocês Tadam! Olha só isso Que louco Olha essa caixa Bem clean, né? Bem legal Iron Man Essa aqui é a Mark 7 A armadura que ele tá usando É a Mark 7 do filme The Avengers Muito legal Deixa eu mostrar a lateral pra vocês Tive até que afastar a câmera agora E olha só a lateral aí Bem legal Bem clean Muito legal E vamos abrir agora, né? Pra ver dentro Sério, gente Não aguento mais abrir caixa Não tem mais onde eu jogar caixa Aqui na minha sala Sério mesmo Vamos abrir essa aqui Esperando que seja a última Vamos lá E finalmente Achei que não ia chegar nunca Nesse Homem de Ferro Olha só o Homem de Ferro Chitaura e a base Eu vou montar tudo pra mostrar pra vocês Eu quis mostrar assim primeiro Só pra vocês verem como ele vem bem embalado Eu já tirei Que vem uns papéis Uns plásticos por cima Pra proteger melhor ainda Eu já tirei Senão não ia dar pra vocês verem É claro Tem muita gente que fica preocupada Ah, mas ele é bem fixado na base Não tem problema de cair Perigo de cair Olha só O pino de fixação É um pino aqui Pra gente, uma haste de fixação Então tem a parte em polímero A parte aqui Que aparentemente é metal Então tudo isso é fixado na base Dá pra segurar Dois hooks Com a fixação dessa Ver se não vai dar pra segurar Um Homem de Ferro Então ele fica muito bem fixo Eu vou montar agora Pra mostrar pra vocês E antes de mostrar montado Deixa eu mostrar rapidamente Cada parte aqui pra vocês Aqui é a base Do diorama Olha só que legal A tubulação aqui Olha só que bem feito Aqui onde é feito O encaixe Dos personagens Do Homem de Ferro E do Chitauri Olha só A parte de trás Super bem camuflado Tem o botão Aqui de acionamento De acionamento do que? Já vou mostrar pra vocês Aqui embaixo Tem o compartimento Pra pilha Deixa eu ver se eu vou conseguir abrir Aqui ó Tá aqui o compartimento Pra pilha Aqui embaixo Então você vai plugar Os dois O Homem de Ferro e o Chitauri Lembra que eu falei pra vocês Que era a realização de um sonho? Por que realização de um sonho? Eu já não tenho o Homem de Ferro? Eu tenho o Homem de Ferro Eu tenho o War Machine Eu tenho o Patriota de Ferro Eu tenho todos Não tenho desse tamanho Porque o total aqui Dá 35 centímetros É muito grande Vocês não tem noção E é a primeira vez Que eu tenho um Homem de Ferro Que acende as luzes Acende a luz dos olhos Do peito Na mão É a primeira vez Eu sempre quis muito Ter um Homem de Ferro Que acendesse as luzes E eu posso dizer Que eu tenho um Mas nem compara Porque eu tenho um chaveiro Que inclusive Eu adquiri na Fantoy Também Aliás Recomendo muito Que você dê uma olhada No site da Fantoy Tá o endereço aí Na descrição do vídeo Aí embaixo Dá uma olhada Porque tem muita coisa legal Vocês não tem noção De estátuas Action figures Espadas As espadas Eu acho animais Demais Tem muita coisa legal Veículos Dá uma olhada Dá uma olhada Só pra você ver Que é muito legal Então tá aqui a base Lembra que eu falei pra vocês Da parte metálica Embaixo Tem uma parte metálica É metálica O mesmo que é o conector Então você vai conectar a base Porque é a base Que tá gerando energia As pilhas estão lá E aí vai acender Quando você liga Vai acender a luz Do peito Da mão E dos olhos É muito legal Eu vou aproveitar Que já tá solto Vou mostrar com detalhes Olha aqui Essa é a Mark 7 É tricolor Não é São Paulino Não O Tony Stark O Homem de Ferro É heterossexual Não é São Paulino Mas é tricolor Tem três cores Olha só Vermelhinho Dourado E o prateado E o que eu me impressionei É a qualidade Da pintura Sério Você tem que considerar Que isso é um item De colecionador profissional Não é um itemzinho qualquer É um item De colecionador profissional E tem itens Dessa dimensão Que custa Sério 3 a 4 vezes Mais caro Do que esse Não tem essa qualidade De pintura Eu conheço colecionadores Que tem itens aí Que a pintura Muda de cor Vai descolorando Não acontece nesse aqui Outra coisa Lembrando Fui até confirmar Essa informação agora É Paulistone O material Ou seja Aquele material Com 0% de porosidade Que não vai ficar Entrando em poros Sujeira Vai ficar impregnando E vai mudar a cor Também por causa disso Não vai penetrar sujeira Em poros Porque não tem poros É 0% de porosidade Outra coisa É muito legal Mas a pintura É uma coisa Que vocês não tem noção Da qualidade Da pintura Tá muito bem feita Só de você passar a mão Parece uma pintura Parece uma pintura de carro Se você passar a mão Num carro E passar a mão Aqui no Homem de Ferro Você vai ver Que é a mesma coisa Olha eu Levando até a alça Aqui da câmera Deixa eu mostrar O Chitauri Aqui pra vocês Olha só Que bacana Ele com a cara De desespero Porque vai levar Uma rajada Do Homem de Ferro Até eu Ia estar desesperado Mesma qualidade De pintura Olha só Que legal Bom Eu vou mostrar Pra vocês Ele na base Que é muito mais fácil De mostrar É muito mais legal Vamos lá Olha só isso Olha só isso Olha só isso Olha que espetáculo Isso aqui Muito legal Eu vou mostrar Aqui pra vocês A fixação da base Olha só Vou balançar Pode balançar bastante Olha só Que nem se movimenta Na base É muito bem fixo Eu vou movimentar Aqui e girar um pouquinho Pra mostrar pra vocês Não vai dar pra ver bem Porque tá muito claro aqui Mas eu vou acender as luzes Olha só Olha que espetáculo Esse nossa senhora É muito louco Vocês não tem noção Olha só isso Acende a luz do peito As duas luzes aqui Dos olhos Acende a luz Da mão direita E da mão esquerda Também Eu vou virar Pra mostrar pra vocês Vamos ver se vai dar Pra pegar Olha só que legal A mãozinha lá atrás também Depois eu apago Todas as luzes Pra mostrar pra vocês Com a luz apagada Mas é muito bem feito Vocês não tem noção Da perfeição Que é isso aqui Isso aqui é um item Que nossa senhora Até legal Pra quem tem empresa Tem escritório Você deixar isso aqui Na recepção Uma coisa assim Muito legal Muito moderno É espetacular Tem gente que vai lá Compra aquela estátua Grega branca Né? Grega feita Aqui em Itaquera Compra aquela Estatuazinha lá Paga dois mil reais Pra deixar aquela Estatuazinha lá Sem vergonha No escritório Você compra um negócio Desse muito mais barato E chama muito mais Atenção Dos seus clientes Eu iria voltar Num fornecedor meu Só pra ver Uma estátua dessa É muito legal Gente Vocês não tem noção E faz para agora Também com um Hulk Que eu tenho Eu tenho um Hulk Que eu já mostrei pra vocês Tá aí No canal Depois eu coloco Junto os dois Tiro foto E coloco na fanpage Tem minha fanpage Aí na descrição Do vídeo também Facebook.com Barra CJBR Oficial Entra lá e curte Lá a fanpage Que eu posto lá Depois pra vocês Mas é muito legal Gente Nossa Vocês Nossa Não tenho nem o que falar Porque é muito perfeito Nunca eu ia imaginar Na minha vida Porque desde criança Que eu gosto dessas coisas Eu lembro quando eu era criança Vinha Passava a mulher na rua Com um catálogo De super heróis E eram uns bonequinhos Desse tamanho Que era uma fortuna De vez em quando Mal feito Pra caramba Uma desgraça De vez em quando Minha mãe comprava pra mim Eu nunca ia imaginar Nem nos meus sonhos Mais irrealísticos Que eu tinha quando criança Eu nunca ia imaginar Que eu ia ter uma coisa Dessa aqui É muito legal Muito legal mesmo Vale a pena Quem quer adquirir Tá todas as informações Aí na descrição Do vídeo Dá uma olhada Aí embaixo Tem o link direto Tudo o endereço Da Fantoi A loja é super confiável Eu conheço o dono Pessoalmente Tive na Comic Con Experience Conheci o Rune lá O cara super honesto Super gente boa Então pode ficar tranquilo Que você vai comprar Vai receber na sua casa Sem problema nenhum Pode ter certeza Pode dar uma olhada Lá na loja Só corre Porque são 600 peças Pro mundo todo E tem muita gente Que compra Pra guardar Pra vender depois Bem mais caro Fora do Brasil Então quem quer Corre Mas olha Que louco Que louco Que louco Meu Deus do céu Tô parecendo uma criança Com isso aqui Olha isso Olha os detalhes Que perfeição Dá pra eu tirar Daqui Mostrar pra vocês Sem problema Não sei se vai perder o foco Porque eu setei o foco Ali pra essa distância Mas é muito perfeito Eu vou apagar a luz Agora também Pra mostrar pra vocês Desculpa aí hein tio Muito louco Muito legal Tá de dia Então não dá pra deixar Completamente escuro Mas muito legal Adorei mesmo Muito bacana Vale a pena Recomendo Olha isso Que legal Então aí está O que eu queria mostrar Hoje pra vocês Eu espero que vocês Tenham gostado Se você gostou Deixa o seu like No vídeo Não esqueça E deixa seu comentário Se você quer Que eu continue Mostrando os itens Da minha coleção Ou não Comenta aí o que você acha Se você acha bacana Esse tipo de vídeo Ou não acha É muito importante Seu comentário também Se você puder compartilhar Tem um botão Compartilhar Embaixo do vídeo Que você clica E aí pode compartilhar No seu Twitter No Facebook E em qualquer rede social Que aí você mostra O trabalho do canal Aqui para os seus amigos Você ajuda muito mesmo Aqui o trabalho do canal Eu agradeço muito O pessoal Que está sempre Compartilhando os vídeos Hoje eu vou ficando por aqui Desejo um ótimo dia a todos E até o próximo vídeo Valeu galera Até mais Fui